O Fabrício não vai fazer um pequeno resumo. Claro, boa noite, boa noite, boa noite. Eu tenho autorização para ouvir, não tem? Claro. Pode ver a dois. Carmen, eu perguntei a secretária, você não vai dizer a secretária. A senhora é como eu, eu sei como eu, entendeu? Mas ela preside. Então pronto. Você está assumindo o lugar real. Eu tenho perdido. Claro. Eu gostaria de ouvir a resposta. Ah, eu tenho certeza. Obrigado. Ouvir, Carmen? Ela está dando o resto aí, eu tenho certeza só para eu ouvir. Eu tenho autorização aqui para os visitantes, todos os visitantes da sala, sempre foram acolhidos e sempre demos voz depois dos conselhos. Foi uma, não está no estatuto, mas nós acreditamos que é uma boa posição e foi adorada durante esses três anos e meio, quando foi de casa. Bom, vamos começar atualizando aqui o programa. outubro de 2015, a gente fez o... a publicação de nós e as primeiras audiências. A maioria de quatro audiências. Março, a gente publicou o cenário tendencial. fizemos quatro audiências, depois, o pessoal da região leste pediu mais uma audiência. Aí a gente fez uma ali, sem ter publicado, sem ter sido oficial, a gente fez uma audiência lá, que era bem informal, mas foi muito boa a audiência. E aí a gente captou todo o material dessas audiências para formular o cenário desejado, que possibilitou a formulação das diretrizes que estão sendo, foram apresentadas, publicadas agora na quinta-feira semana passada, e vão ser discutidas em audiências públicas, publicadas ali, né? Dezessete, vinte e três, vinte e cinco, vinte e sete, vinte e oito de agosto. Agora com a região leste já incluída, oficialmente, por uma demanda deles. Bom, e o documento base que está lá no site da Secretaria, documento base para a discussão. Então, isso é a primeira formulação de diretrizes para serem discutidas e serem aprimoradas, né? Enfim, agora a sociedade vai debater essas diretrizes. Lembrando que o plano diretório tem o caráter mais diretrizes e ele vai dar um subsídio para a produção das leis acessórias do uso do solo, né? No caso de Itaróia, atualmente, são os cursos, são a estrutura de planos urbanísticos por região. Inclusive, é uma coisa que a gente debateu bastante dentro do âmbito da produção das diretrizes. Mas, se essa divisão em regiões e esses planos urbanísticos por região deram certo, se é uma lógica interessante, porque tem outros municípios, como São Paulo, que é um plano que foi muito usado, um plano recente, bastante moderno, aboliu, por exemplo, uma série de leis acessórias para produzir uma lei única de uso do solo. e revogaram, assim, 30 leis, era uma confusão jurídica, né? O cara para aprovar um projeto precisava ser especialista para conseguir entender aquele monte de lei e eles fizeram uma lei só, basicamente, o que é mais, enfim, que fica melhor, né? Para entender e para o processo de licenciamento, enfim. Só parênteses? Então, essas são discussões que estão no ar ainda, tá? É, não, só colocar, essas, como eu falei, é uma reunião que eu compôs para a reunião de junho, nós, essas audiências das diretrizes do plano diretor seriam realizadas em junho, mas, por ocasião da realização da conferência das cidades, nós decidimos, então, realizar essas audiências agora no mês de agosto, incorporando, internalizando no documento das diretrizes as propostas emanadas da conferência das cidades. Então, vocês vão perceber que muitas das, a maioria delas, né, foram incorporadas. Basicamente, todas foram incorporadas, né? Um, dois, três, três, três anos. Nesse documento, então, foi muito interessante o processo de discussão da cidade e de ter tido essa conferência, né, no meio da discussão do plano diretor, porque a gente pôs internalizar, então, todas as propostas dentro dessas diretrizes. Aí, assim, consolida a ideia de um plano participativo. Tá. Bom, aí, o Verano me pediu para a gente fazer aqui uma atualização. Não cabia, acho que não cabia aqui apresentar essas diretrizes. São documentos grandes, são várias diretrizes, né? A gente publicou isso quinta-feira, né, e enviou para os conselheiros, não sei se foi na sexta mesmo, né, muito recente, senão daria tempo de, do Conselho, o Conselho que está assumindo agora, já entrar numa discussão das diretrizes em si. O que eu imaginei que para ele ser produtivo é eu fazer aqui uma explicação da lógica da construção dessas diretrizes, tá? Do macrozoneamento e das macro-ártas que a gente propôs, porque que a gente propôs elas. E está planejando uma discussão no concurso, aí uma discussão das diretrizes mesmo, para os conselheiros trazerem todas as observações e, enfim, para a gente debater profundamente essas diretrizes, no dia 12, daqui a um mês, ok? E ainda teria tempo, assim, até para ocorrer as audiências, essas diretrizes, a gente produzir uma massa crítica em cima delas. Então, a minha proposta aqui é hoje, eu vou apresentar basicamente um mapa de desonhamento e vou falar mais ou menos qual foi a lógica que guiou ele, ok? E, rapidamente, quais são as macro-diretrizes? Diga, Paulo. Só uma pergunta, antes de você entrar no mapa, só para entender a lógica. Então, nós teríamos em setembro uma discussão dessas diretrizes que foram encaminhadas, né? Que serão objeto dessas audiências públicas, né? E aí depois, quais seriam as próximas etapas? Depois é a produção do projeto de lei. Depois dessa discussão já teríamos, então, Sim, a gente já vai trazer audiências públicas feitas. E vai para a Câmara, é isso? Sim. Aí discute com o concurso e produz o projeto de lei. Aí a discussão do projeto de lei é uma questão do concurso interno, eu não entendo com isso. Primeiro, o macro-zoneamento. O plano de 92 já fez um macro-zoneamento ambiental. A gente propôs, o plano de 92, eram as zonas, zona urbana e zona de restrição da ocupação urbana. Eram essas duas macro-zonas, né? A gente propôs também duas macro-zonas principais, uma zona de estruturação e qualificação do ambiente urbano, que são as regiões urbanas da cidade, né? O tecido urbano consolidado. E uma macro-zona de proteção e recuperação do ambiente natural, que abrange as unidades de conservação, tá? As áreas de especial interesse ambiental do plano de 92 estão lá. Algumas áreas de amortecimento dessas unidades de conservação, ou seja, bordas das unidades de conservação. E algumas áreas, por exemplo, a gente se vai reparar porque a região leste é toda dentro dessa área. Temos áreas urbanas na região leste, mas a gente considerou, na nossa leitura, é uma área que é ambientalmente, praticamente toda em zonas de amortecimento, de unidades de conservação na região leste. Então ela merece um tratamento, talvez mais do ponto de vista ambiental, que não vai, que não exclui, que tem áreas urbanas ali, ok? É uma questão do ponto de vista ali dos ornamentos. Uma discussão tão incluídas, né? As lagunas e áreas úmidas, remanescentes, ok? Não urbanizadas ainda. O que propomos, uma proposta que surgiu ao longo da construção dessas diretrizes, é ter uma macrozona no meio de marinho e costeiro. Essa proposta veio também da Secretaria do Meio Ambiente, foi construída junto, por uma demanda de colocar as diretrizes da RESEX, de Itaipu, que é uma área marinha. A gente conseguiu colocar isso dentro do plano diretor, e também as diretrizes do projeto Orla. Então seria uma macrozona, né? Marinha. Constituição que abrangeria basicamente a costa do município, e as áreas marinhas ao redor. Na próxima aula, a gente vai falar das diferentes diretrizes. Dentro dessas duas macrozonas, a gente separou macroáreas, ok? Vamos lá. Vamos começar. Dentro da macrozona de estruturação e qualificação do ambiente urbano, a macrozona urbana, a gente tem quatro macroáreas, ok? Uma macroalha de integração metropolitana, que é o centro, que tem uma centralidade regional, porque ele serve ali, você tem visos estruturantes chegando, você tem terminais de grande alta capacidade de vários diferentes modais, então é uma complexidade urbana aqui, centralidade de nível regional, tem diretrizes próprias, e aí a gente vai formando alguns diretrizes para essa área de incentivo ao uso residencial, e qualificação urbana, e outras propostas da operação urbana consacetada. Estão em dois lados, preservação do patrimônio cultural, forte aqui também. Seguindo por baixo para cima, tá? Macroáreas de urbanização consolidada. Para quem assistiu, principalmente para quem vem acompanhando todos os processos, a gente fez um mapeamento da evolução urbana da cidade, né? Essa área de urbanização consolidada, ela coincide, não coincide, enfim, ela está mais ou menos na mesma área que a área urbanizada antes da ponte, né? É uma área de urbanização tradicional da cidade. Que é a área, além de ser a área que tem esse cara que tem mais ou menos na profissão, a região de Caraíba, a São Francisco e o Chavira, esse aqui é a região norte, né? Que conserga a barreira de Santana. Claro que elas têm diferenças, mas a urbanização aqui é consolidada. Então tem diretrizes de controle da pensamento, da verticalização, requalificação de algumas áreas. Aqui na região norte, a gente tem algumas áreas de incentivo à industrial, de requalificação urbana também. Enfim, a área da construção urbana é uma área que precisa ser repensada, né? Que incentiva novos usos e o que tem. É basicamente, é só para dar um... Basicamente é a área onde mora, a nossa linha tem 3% da população do município que mora voltada para a Baile de Guanabá. O aderçamento urbano está concentrado ali também. Essa corzinha que é meio marrom clara, né? Na verdade, é consolidada, é tradicional, porque a cidade se desenvolveu a partir dos trilhos dos bondes, né? Então, acho que dá para perceber bem que é a área bastante urbanizada do município. E o centro é o centro que você tem, né? A maior área de integração metropolitana, porque aí é onde se dá toda a comunicação com as outras regiões metropolitana, né? Seja com o Rio de Janeiro e com os outros municípios que vêm aqui do centro, a busca de trabalho, a oferta de universidade. A gente tem 50 mil estudantes nesse centro, enfim, foi com esse critério. Eu também. O centro é que ele está no ensaio de urbanização antiga, né? Ele é consolidado, mas ele tem esses benefícios próprios, né? Está solidário, que é uma capacidade, está solidário, que é de universidade, a gente tem complexidade, e requer de benefícios próprios, além disso. Nas bordas dessa macroalha consolidada, dessa organização antiga consolidada, nas bordas, a gente tem uma grande macroalha que a gente chamou de promoção da equidade, de recuperação ambiental. Ela primeiro se chamou a redução da vulnerabilidade urbana. Depois a gente passou por um ano mais positivo, né? Provação da equidade. Quer dizer, são áreas, a maioria, grande parte, não tinha menos, áreas de baixa renda, não tinha menos regulares, favelas, urbanização precária, áreas de risco, que são exatamente a população que se estabeleceu na borda dessa organização antiga. Não tinha condição de morar aqui, se estabeleceu na borda em áreas precárias. Então, o que merece é aí urbanização, urbanização mundial, diretrizes próprias para ele hoje, né? É claro, vou perguntar, mas tem aqui um outro estado que está dentro aqui dessa... Sim, dentro de uma ou outra, só que ele está inserido dentro do cavalo, o que é do meio aqui, porque ele é próprio nessa matriária, mas, por exemplo, ele está dentro de um outro contexto, ok? Claro que ele vai ter direitos lá de organização, mas aqui ainda a gente tem uma grande área, né? que pega em Titió, aqui um pouco mais, de região norte, e além disso, a gente tem as áreas de qualificação, a gente falou de qualificação urbana, que são as áreas de expansão urbana da cidade, que a gente falou também nesse processo, que são as regiões mais recentes de urbanização, né? Redutiva é a região oceânica, que aí a gente tem o que a gente chama de estrutural, qualificar a urbanização, tem carência de equipamentos, de infraestrutura, um outro tipo, são ocupações de baixa densidade, principalmente de casas unifamiliares, está com pouco equipamento urbano, tem que pegar um carro para ir comprar, com pouco acesso a comércio, serviços e equipamentos urbanos. As pessoas dependem muito de carro, para se não mover, então a gente tem que incentivar a consolidação de centralidade com comércio e serviços, precisa de infraestrutura, populações de infraestrutura, precisa de mobilidade urbana, ok? Nessas regiões. Então por isso que elas têm diretrizes próprias também. Eu acho que como o Fabrício falou, estão naquelas regiões, aquelas áreas que mais cresceram depois da fonte, cresceram em função do robocaísmo, do automóvel. É só para reforçar essa questão. Agora são áreas também que vocês têm que proteger também ambientes urbanos, tem diretrizes, enfim... contato muito direto com essas áreas todas de ambiente natural. Então cada... A gente vai ver um documento, cada magoada dessa tem uma bateria de diretrizes próprias. Então é legal a gente estudar ela nesse sentido que eu vou discutir. Bom, vindo para a proteção e a recuperação dos ecossistemas naturais, que são unidades da verde escura, bem que claro. As verdes escuras são as unidades de conservação e as áreas de especial interesse ambiental. E aqui a gente está já pegando algumas áreas aqui na região leste que não estavam ainda protegidas de comunidade. Eram áreas do plano de retorno 92 que estavam sem uma legislação específica, mas que tem fragmentos florestais importantes e afro-agrupados. Isso aí não seriam as áreas de proteção permanente a grosso modo. Claro que elas vão depender de um plano de manejo para cada uma delas para dizer exatamente o que vai ser isso o Parmit já está fazendo. A gente já está nesse processo de plano de manejo do Parmit que, enfim, o plano de retorno está indo nesse sentido. E as áreas de conservação urbana, proteção ambiental e uso sustentável que são as bordas dessas unidades. Entendeu? E aí os bairros da região leste entram nessa... Entendeu? Muitas zonas ZCBS Zonas de conservação do ambiente urbano que estão nessas áreas. Enfim, tem parâmetros mais restritivos de construir. Ok? Taxes de ocupação menores, índice de permeabilização alto, de permeabilização, né? Permeabilidade alta. Características de zona de amortecimento de agilidade de conservação. Bom, além dessas duas, agora a gente entrou na cruzona do meio de marinho e costeiro. A gente tem ao longo da... Quem conhece o projeto que conheceu o projeto rápido, fazer um parênteses. Ele parou na fase do relatório final para ser enviado lá para o Ministério, foi enviado para o Ministério do Meio Ambiente. Só que nesse meio tempo o próprio Ministério do Meio Ambiente abortou o projeto lá no Ministério. Ficou em fase final, ele está com as diretrizes formuláveis, ainda numa... Quem lê o relatório vai ver que está... O maneiro como está escrito não são diretrizes ainda, são cenários desejados. É desejável parar essa área, tal, 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 é pronto o mesmo exercício, transformar isso em diretrizes e incorporando, tá? As diretrizes vão variando, claro, ao longo de cada... né? As diretrizes aqui para o Rio Norte não eram diferentes aqui da região, ou seja, algumas já aí, regularização e padronização de quiosques, enfim, tem proteção da igreja da sua restinha, é... Então, enfim, elas estão... aí, vocês estudarem documentos vão identificar ali essas diretrizes. O próprio respeito às atividades, né? Envolvidas, masqueiras, pescadoras... comunidades tradicionais, diretrizes para esportes, lazer e turismo ao longo da hora, tá? Para a gente criar, na verdade, um grande parque vilear nessa hora que seria o desejável. A relação da cidade com o mar, né? Acho que ela tem que ser aproveitada, tem que ser respeitada, tem que ser desenvolvida. Isso nunca constou no plano diretor, então acho que a gente quer o momento de integrar toda essa costa, seja a Bahia de Dona Brata com a parte atlântica dentro de uma proposta. Então, para quem não sabe o que é reserva, explica, reserva, estrativista... Resexo de Itaipu. Resexo de Itaipu, reserva estrativista marinho de Itaipu. É, chega lá. Eu estou a frente da costa, o projeto do órgão vai falar mais sobre a órgão aí, né? A parte marinha, aquela região que a gente tem a Resexo de Itaipu, e aqui na estrada do Bananal ela é uma área de proteção integral marinha, tá? Também tem uma diretriz lá sobre a sencela do Bananal, que ela faz parte da plana de banheiro do... Faz 7, ok? A criação dessa área de proteção integral ali. E aí, aqui para cima a gente tem diretrizes de abertura do canal, dragagem do canal de São Lourenço, para permitir embarcações aqui nos estaleiros, abertura aqui do canal ao redor da Conceição, incentivos aqui, a peste, os fechaduras tradicionais que estão assentados aqui, enfim, tem uma série de diretrizes, aqui é mais a questão de turismo e... E os medicadores ali, para a grande. Sim. Aqui? É. Aham, o quê? Estão lá, a gente tem que dizer isso. Não, estão lá, sim. Mas qual é a proposta? É, profissionalização, infraestrutura para, enfim, para eles operarem, provisão de infraestrutura e qualificação profissional. Tá? Basicamente. Tanto que uma comunidade é parecida. Não, não. Os diretrizes são mais ou menos parecidos. que uma comunidade é parecida. É, é... É... Tudo bom, é isso? Ok, eu acho que eu falei tudo. É. Bom, eu preciso não esquecer alguma coisa, vou passar, vou ver o... a estrutura do texto. Tá? Aí eu trouxe aqui o sumário para a gente ver rapidamente que... A gente começa o documento com considerações iniciais, falar da prangência do documento, né? Enfim, da limitação do princípio, mais os princípios, diretrizes gerais, tá? Objetivos estratégicos que são as ações para chegar, né? Que estão relacionadas a essas diretrizes. Depois a gente entra com esse macrozoneamento, das macrozoneções, com diretrizes próprias para cada uma. Então, diretrizes gerais para cada macrozone daquela. Vai. E depois para os macroales, né? Aí cada uma tem uma série de diretrizes específicas. E depois a gente tem também, sobreposto a isso, que é importante dizer, que a gente chama de sistema de estruturação territorial. São diretrizes, por exemplo, o eixo de estruturação e qualificação urbana da mobilidade, da mobilidade urbana, que são diretrizes para os principais eixos de mobilidade urbana, tá bom? Que vão sobrepor, de certa forma, o macrozoneamento. Então você tem lá, na região oceânica, lá em Maravista, você tem lá diretrizes para aquela macro-área, mas você tem um eixo de estruturação passando ali. Então você tem ali naquele eixo, enfim, diretrizes próprias, mas que pode ser, pode variar conforme a macro-área que está localizada. então na verdade são os eixos, os principais eixos da mobilidade urbana, que eles chamam de qualificação, as centralidades, os centros de bairro, vão ter diretrizes próprias, e a rede territorial ambiental, que são os sistemas hídricos. Aqui na Praia da Bahia a gente não vê muito eles presentes, a maioria já está canalizado, sotterrâneo, já estão escondidos, mas em algumas regiões da cidade, aqui mesmo assim, podem ter diretrizes próprias para eles. Até para trabalhar a questão da drenagem urbana, que é a premente. Agora na região penotiva, oceânica, isso fica muito claro. A gente tem que estar virtualmente, Rio da Vara, pode ter diretrizes próprias para no futuro tentar, não sei, renaturalizar margens e propor intervenções específicas. Tem problemas sérios. Sim, e que a questão da resiliência climática vai, o agravamento das questões climáticas tende a chamar atenção para essas questões que estão aí lidando com o ar. Ok? Então são essas três, principalmente os feitores ambientais são os eixos de hídricos que passam ao meio do território urbano, basicamente, tem outras coisas também, centros de bairro e eixos de comunidade. E aí, outras diretrizes também específicas de passamento do sol e o coordenamento da paisagem. E depois disso tudo, a gente ainda tem algumas diretrizes setoriais. São políticas investidos setoriais. Tem o milagre humano, o MBAs, habitação, desenvolvimento social, educação, saúde, tudo em infraestrutura. Aí entra os diretrizes que são gerais para cada setor desse. Então, é um documento bastante extenso. A ideia é a gente discutir ao longo do mês de agosto e setembro. tem vida de lei social, esportes, esportes, desenvolvimento econômico, inovação, economia e criativa. E aqui dentro de desenvolvimento econômico, a gente tem inovação, economia e criativa, direto e produção de minerária, direção de oportunidades de trabalho e renda, depois cultura e patrimônio, infraestrutura que atrange diretrizes gerais, cenário e tubácio, resíduos urbanos, águas e protéseas urbanas, energia e iluminação, redes de comunicação e dados. Bom, é isso.